A Santa Igreja, razão de nossa existência A Igreja é a finalidade de todas as coisas, ensina o Catecismo da Igreja Católica E Clemente de Alexandria tem esta bela afirmação Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo Assim também sua intenção é a salvação dos homens E se chama Igreja Doutor Plínio, animado pelos mesmos sentimentos Numa palestra para seus seguidores mais antigos, afirmava em 1974 A Igreja é o alfa e o ômega de tudo É o começo e o fim de todas as coisas Eu, sem nenhuma vacilação, afirmo Mil vezes em minha vida tenho pensado Que se a Igreja não existisse, eu pediria a Deus que me tirasse a vida Porque nada na terra valeria nada Seria um lodaçal asqueroso, confuso, de entes repelentes e insuportáveis A aventura de entrar na Igreja de Deus Aos mais jovens, transmitia ele a mesma doutrina de uma forma mais viva e didática Numa palestra em 1980 Nós existimos para conhecer, amar e servir a Deus nessa terra e dar-lhe glória no céu E o modo pelo qual o homem se encaminha para isto é por meio do batismo Em que ele penetra na Santa Igreja Católica Apostólica Romana como membro E enquanto tal é elevado à ordem sobrenatural Pelos mais altos cumes da santidade, do heroísmo, da grandeza de alma E enquanto tal, portanto, se abre para ele o caminho que era a razão de ser, de ele nascer O homem que não se batiza Para compará-lo concretamente com algo que eu nos pudesse dar ideia do que seria Seria como um relógio que nunca funcionou Que existiu muitos anos na Terra, mas nunca marcou uma hora Nunca foi consultado por um olhar Nunca o deu o som indicando que algo se tinha passado Era como um abarco melancólico fabricado num estaleiro Mas que nunca foi molhado pelas águas do oceano E fica se empoeirando e se enchendo de insectos Na obscuridade ingloria do barracão onde ele foi construído Seria, talvez, como o pássaro aleijado e infeliz Que nunca voou e que apenas andou pela Terra Pode até ter traçado nela o caminho reto Não tendo voado, ele não é nada E assim por diante as comparações poderiam multiplicar Para exprimir importúnio a infelicidade daquele que não foi batizado Se uma pessoa batizada no ato de batizar pudesse ter noção do que se dá com ela Do que ocorre com ela Se ela pudesse ver o que ocorre com ela com o fato do batismo Eu tenho a impressão que sem o auxílio especial da graça Ela desmaiaria Ou ela perderia a vida Porque não se dá nada mais nem menos do que o seguinte A pessoa vive de sua vida natural É no ato do batismo Pelo efeito de sacramento Deus infunde naquela pessoa Um dom criado Que é a graça Mas é um dom que participa da própria vida de Deus E por esta forma a pessoa é elevada A um nível Como o maior rei e imperador da história O maior gênio O homem mais glorioso Não poderia ser elevado Por sua própria natureza Nem por seus méritos Amém 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 A CIDADE NO BRASIL